Agora você pode proteger a privacidade de uma conversa dentro do WhatsApp Utilizando impressão digital Digamos, por exemplo, que você empresta seu celular para os seus filhos Seus filhos brincam, jogam com seu celular Mas você não quer que eles acessem suas conversas do trabalho Ou também para os casais de namorados Que não querem que ninguém bisbilhote as conversas Caso alguém pegue seu celular Você pode fazer com determinadas conversas Olha só, eu vou pegar Eu estou aqui, eu vou pegar uma conta secundária minha Eu vou clicar, tá? Clicando aqui na conversa Você vai primeiro abrir a conversa Que você quer colocar esse bloqueio com impressão digital E aí você vai clicar nos três pontinhos aqui acima E aí você vai clicar em ver contato Quando você clica em ver contato Você vai rolar lá para baixo Até encontrar a opção conversas ocultas Aqui, conversas ocultas Vamos clicar E aí vai aparecer isso aqui para você Ocultar a conversa Use sua impressão digital para abrir a conversa E ler as notificações neste aparelho Para maior privacidade As conversas ocultas ficarão separadas das demais Você não vai encontrar elas lá na parte principal das conversas Não, vai ficar oculta, ok? E aí você vai habilitar Veja aqui Ocultar a conversa com a impressão digital Primeiro você tem que ter a sua impressão digital cadastrada no seu aparelho Se você não sabe como fazer isso Eu vou deixar na descrição Nos cards E também na tela final para você Aí no finalzinho do vídeo Você vai encontrar o vídeo em que eu ensino Como você cadastrar a impressão digital no seu aparelho Então a gente vai clicar exatamente aqui para habilitar E aí você vai ter que confirmar Confirme a impressão digital para ocultar a conversa Então você vai confirmar aí no seu leitor de impressão digital do celular Pronto A conversa agora está oculta Ela será exibida como oculta na aba conversas Vamos aqui abrir Aparece aqui, conversas bloqueadas Está aqui E agora você vai me perguntar Onde vou encontrar essas conversas Muito simples Aqui vai estar dentro de conversas A diferença é que elas não vão estar aqui abaixo Elas vão estar Você vai rolar um pouquinho aqui para cima Pera aí Aqui Rolou um pouquinho aqui para cima Você vai encontrar conversas bloqueadas Vai estar um símbolo de cadeado aqui Aí você clica E aí vai aparecer para você Você vai ter que desbloquear Para continuar também Sempre vai aparecer a impressão digital Aí desbloqueou Vai aparecer aqui o contato que você colocou essa conversa com impressão digital Aí você clica e entra E aí você tem acesso a todas as conversas bloqueadas aqui Entendeu? Aí você já pode abrir Tá bom? Aí você não precisa mais digitar a senha ou a impressão digital não Tá? Outra coisa Digamos O leitor de impressão digital não está funcionando Você pode clicar Usar a senha Você tem a senha cadastrada aí no seu aparelho de celular Outro detalhe Se você usa o WhatsApp desktop no computador Ou você utiliza também via web Não vai ter isso aí para você Tá? As conversas ficam lá todas abertas Não vai ter bloqueio Porque lá no computador você vai colocar a impressão digital Então se você usa o desktop, o WhatsApp desktop E também o WhatsApp web Não vai ter esse bloqueio lá para você Tá bom? Não vai aparecer Essa conversa que eu bloqueei é apenas no aparelho de celular E se eu quiser desbloquear essa conversa Eu vou aqui, eu vou entrar em conversas Aí eu vou entrar aqui com a minha impressão digital Aí eu vou segurar o contato Clico, seguro Ótimo Vem aqui nos três pontinhos Ver contato E venho aqui na mesma opção Conversas ocultas E agora basta eu desabilitar esse botão Desabilito E confirmo com a senha ou com a impressão digital Agora o contato ele volta a aparecer nas conversas normais E você não precisa abrir com impressão digital não Tá bom? Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Se você não é inscrito por aqui Convido você para se inscrever no canal Até o próximo